Opa, tudo bem? João Pedro por aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre importação. Bom, no vídeo anterior eu falei sobre as diversas formas que se tem hoje em dia de ganhar dinheiro online e eu falei sobre as quatro formas que me deram mais lucro, que me deram mais retorno. Então eu vou estar fazendo um vídeo de cada uma dessas formas explicando melhor como é que funciona cada uma delas e hoje a gente vai falar sobre importação. E como é que funciona? Como é que se ganha dinheiro com importação? Bom, é basicamente da seguinte maneira, você compra produtos de fora do Brasil, dos Estados Unidos, da China, do Peru, do Paraguai e vende aqui e ganha um bom dinheiro com isso. Por quê? Porque lá fora é muito mais barato os produtos do que aqui no Brasil. Vou te dar um exemplo bem simples aqui que eu estou usando agora. Essa jaqueta aqui da Norface, da marca Norface, ela custa no Brasil mais ou menos R$ 1.500, variando da cor que você pegar, do tamanho, mas em média R$ 1.500. Enquanto nos Estados Unidos ela custa em média R$ 150, que dá mais ou menos uns R$ 500. Então, se eu por exemplo comprasse essa jaqueta, na verdade, lá nos Estados Unidos por R$ 500 e vendesse aqui no Brasil por R$ 1.500, que é o preço que é vendido aqui nas lojas, eu estaria lucrando mais ou menos R$ 1.000, então em um produto só. Isso é um ótimo lucro, você vai comprar por três vezes menos praticamente e vai estar ganhando R$ 1.000 em cada jaqueta, casaco que você vender. No caso, estou dando um exemplo específico dessa jaqueta aqui. Bom, então é basicamente assim que funciona, você vai comprar os produtos, você vai comprar relógio, vai comprar suplemento, roupa, perfume, eletrônicos e vai vender aqui no Brasil, que é o que eu sempre fiz. E quais que são as principais mantagens que eu vejo na importação? Primeiro, o lucro. Como eu falei, o lucro é muito grande. Eu dei o exemplo aqui da jaqueta, mas tem diversos outros exemplos. E eu lembro que quando eu penso em produtos para vender, eu costumo não vender produtos que tenham um lucro menor que R$ 50. Então, todos os produtos que eu vendo têm um lucro de no mínimo R$ 50 e assim fica muito fácil de escalar. Porque, por exemplo, se você vender, sei lá, três camisetas com lucro de R$ 50 em um dia, dá R$ 150 no mês. Vezes 30, dá R$ 4.500. Então, dá para você ter um ótimo retorno com a importação sim, com certeza. Uma outra vantagem é a questão da facilidade de vender. Porque você só vai pegar produtos de marcas conhecidas, de marcas famosas. Então, é muito fácil de vender uma marca já conhecida. Uma camiseta da Avó, da Postale, da Lacoste, da Calvin Klein. Enfim, diversas marcas já conhecidas, então fica muito fácil de vender relógios também da Invicta. Enfim, você só vai pegar produto bom, de ótima qualidade e tudo original. No caso, estou falando aqui de importação dos Estados Unidos. Da China, são réplicas. Mas, enfim, o importante é isso. É que é muito fácil de vender. E eu também considero muito fácil também, que é uma outra vantagem, que é a questão de você ter várias formas de divulgar o seu produto. Você pode divulgar pelo Facebook, pelo Mercado Livre, pela OLX. Então, é muito simples também de vender por causa disso. Você tem a vantagem de vender marcas famosas e também a facilidade de ter várias formas de vender. Instagram, WhatsApp, enfim. Enfim, a variedade que você tem é enorme. E as desvantagens que eu vejo na importação é a questão do fornecedor, que você tem que conhecer fornecedores confiáveis. Se você não fornecer, você pode cair em golpes, perder dinheiro. Eu mesmo já aconteceu isso comigo no início, de eu comprar produtos de um fornecedor e ele não me entregar e eu sair do prejuízo. Então, é importante você conhecer os fornecedores certos. E uma outra desvantagem é a questão do planejamento. Você tem que ter um bom planejamento, porque as mercadorias demoram cerca de 30 dias para chegar. Então, você tem que comprar antes e você tem que imaginar o que vai acontecer, prever o que vai acontecer dali a um mês para você já comprar antes os produtos para vender. E como é que eu recomendo que você trabalhe com importação? Que é a forma que eu sempre trabalhei. Você vai importar o máximo que você conseguir, porque o lucro é muito alto. Assim que as suas mercadorias acabarem, você pode pegar mercadorias aqui do Brasil, de fornecedores brasileiros aqui no Brasil. Mas, como eu falei, cuidado com os fornecedores. Você tem que conhecer fornecedores bons. Não confie em qualquer um, para você evitar problemas. E também uma outra forma, quando acabar as mercadorias que você importou, você pode também trabalhar com o dropshipping, que vai ser o assunto do próximo vídeo. Eu vou falar mais sobre como ganhar dinheiro com o dropshipping e como eu considero a melhor forma, porque mudou bastante desde 2010 até hoje. Se você fizer o que a gente fazia em 2010, hoje em dia você não vai ganhar dinheiro. Então, é importante você assistir o próximo vídeo também na questão do dropshipping, que eu vou te falar como que eu acho que é a melhor forma de ganhar dinheiro hoje com o dropshipping. Bom, então, de importação é basicamente isso. Você vai comprar os produtos lá de fora e vender aqui no Brasil e colocar aí o lucro em cima, né? O lucro varia bastante de produto. Por exemplo, roupas é uns R$50, R$100. Estou falando lucro, tá? Não o preço dos produtos que você vai vender, mas o lucro que você vai ter em cada produto. Relógios você consegue mais, R$200. Eletrônicos também você consegue bastante. Como eu mostrei, esse agasalho, essa jaqueta, um ótimo retorno também. Eu nunca comprarei uma jaqueta dessa no Brasil, isso aqui eu não comprei no Brasil, eu não compro nada no Brasil. É tudo muito caro. Então, é isso que eu queria deixar aqui nesse vídeo. Falar um pouco sobre essa primeira forma. Comecei em 2010 e até hoje eu faço isso, de importar, né? E recomendo que você também faça. Mesmo que você não queira ganhar dinheiro com isso, se você não gostou muito da ideia, eu acho extremamente lucrativo. Mas pare de comprar no Brasil, porque é tudo muito caro. E compra lá nos Estados Unidos ou em outros países. Você vai ter produtos de alta qualidade e por um preço justo, muito mais barato que aqui no Brasil. Beleza? Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou deixar um link aqui na descrição e no vídeo também. Falando um pouco mais sobre importação, sobre o meu curso que eu tenho de importação. Se você tiver interesse em aprender como ganhar dinheiro com importação, como importar. Diversos tipos de produtos. E não esquece de se inscrever no canal e deixar um comentário aí falando o que você achou do vídeo. Sugestões de próximos vídeos. Alguma dúvida que você tenha de qualquer assunto aí relacionado a ganhar dinheiro na internet. E bom, é isso. Até o próximo vídeo semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.